A pessoa disse, mas os índios não fazem música, eles só dançam, eles só batem um pé. Os índios não fazem música, eu fiquei pensando. Os índios fazem música e são exímios, são grandes compositores, são grandes poetas, porque a poesia acontece todo dia na vivência do pular na água, da tardinha que vai se indo, da canoa que está balançando no banzeiro, do barranco que desce com a batida do solapamento das águas ou das marés. Então tudo isso é poesia para o indígena. De uma forma geral, os povos indígenas são frutos da oralidade. Todos os ensinamentos eram passados através de contação de histórias. Quando você entende, compreende e passa a saber a história de quem lhe gerou, você passa a conhecer e a entender a sua própria história, o seu modo de vida, de pensar, de sentir. A sociedade brasileira tem pouco conhecimento sobre os nossos povos. Esse é um dado que precisa estar muito claro quando a gente fala em conscientizar a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. A literatura tem um papel militante, fundamental, importantíssimo, no esclarecimento desses equívocos todos. Então eu costumo dizer que a literatura que nós fazemos, que nós produzimos, é uma literatura engajada, porque ela tem um papel fundamental em transformar um pensamento equivocado em um pensamento real. Muita coisa do que foi escrita sobre os povos indígenas foi sempre escrita por um olhar de pesquisador, de alguém que vem de fora, de alguém que vai estudar. Hoje, através dos livros, através do advento da literatura indígena, desse movimento que já acontece aproximadamente nos 30 anos, nasceram os escritores indígenas que estão escrevendo a sua própria história, estão escrevendo a história do seu povo. A literatura, os livros, não é uma tecnologia dos povos indígenas, mas podemos muito bem nos valer dela para que ela seja um instrumento a mais de preservação da memória, da memória dos nossos povos. Toda a nossa riqueza material e imaterial que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado, tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história. E a sociedade brasileira como um todo aceitou, meio que pacificamente, esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados como seres do presente, ou seres da nossa contemporaneidade. O conhecimento que é chamado de conhecimento científico, sempre tratou historicamente os nossos saberes como saberes inferiores. E nesse sentido, a escola e as instituições escolares têm promovido uma coisa que o Boaventura Santos chama de epistemicídio. Na verdade é isso, os conhecimentos indígenas estão sendo totalmente exterminados por conta de um outro conhecimento que vem de fora. Os livros de história são extremamente perniciosos para as tradições indígenas, particularmente, porque eles ensinam, e quem cria ensina, obviamente, que tudo começou aqui em 1500. E os milhares de anos anteriores a 1500 são totalmente silenciados, apagados, ignorados, e a história não lida com isso. Os portugueses e os europeus admitem que tinham pessoas aqui, que eles, inclusive, tiveram muita dificuldade, eles, europeus, dificuldade de nos reconhecer enquanto humanos. E quando nos reconheceram como humanos, eles identificaram todos nós com um único rótulo, são índios. Então, esse nome, esse apelido índio, que os livros didáticos reproduzem, definitivamente não representam a nossa diversidade. A medida que o diálogo, o debate não acontece, logicamente que as pessoas ficam ignorantes em relação a essa temática indígena, e o resultado disso é que os preconceitos, as discriminações e tudo que foi feito historicamente vai sendo reproduzido. Crianças, os jovens, os adultos continuam achando que o lugar do índio não é na cidade, definitivamente. Índio não pode usar celular, índio não pode usar roupa. Eu acho uma contradição muito grande. Esses preconceitos, eles são reproduzidos. E no final das contas, a gente chega a uma situação de um país que definitivamente não é o país da democracia racial, é o país do racismo cordial. Nós pisamos na nossa própria história, quando a gente se trata com preconceito, a história do outro. E quem é esse outro? É o indígena, é o negro, que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Os primeiros a pisar um solo, e os primeiros a fazer música, e os primeiros a tocar instrumentos que a própria natureza não dava. O que dizer das flautas indígenas, construídas de bambu, de madeira? O que dizer dos tambores? O que dizer das maracas? A maraca, que ela é feita de cabaça ou de cuia, dentro dela vai sementes, ou de tento, ou sementes menores, colhidas na própria natureza. E o cabo é feito de madeira. Então, essa referência da cuia, da madeira e das sementes, elas representam, elas têm uma força tamanha, que as pessoas não conseguem entender a força de uma maraca. Quando ela é balançada, ela abre um canal que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Ainda hoje, repercute aquela lógica assim, tem muita terra para pouco índio. Para que que índio precisa de terra se índio é preguiçoso e não planta? Fica o dia inteiro tomando açaí, namorando e deitado na rede. Vamos transformar essas terras em terras produtivas. Vamos liberar mais terra para a produção de soja. E aí os indígenas são o tempo todo pressionados nesse sentido. A população definitivamente não ganha, porque não tem nem soja nos supermercados brasileiros. Nas grandes cidades até a gente encontra com alguma dificuldade, mas nas cidades pequenas a gente não encontra soja. Tudo muito contraditório. Agronegócio é um nome muito bonito e é um nome ideológico para identificar uma prática histórica, que é uma prática do latifúndio, da exploração e da monocultura no país. Então só muda o nome. Agora não é mais capitania hereditária, não é mais seis maria, não é mais latifúndio. Agora é agronegócio o nome da coisa. E aí a gente vê que da escravidão indígena e africana, as colheitadeiras movidas por satélite, no final das contas permanece a opressão, a violência contra os nossos povos, a expropriação e o extermínio, uma política genocida que definitivamente não recua. A gente vê que da escravidão indígena e africana, a gente vê que da escravidão indígena e africana.